Ah, vai tomar no Honor of Kings. Esse é o nome desse vídeo aqui. Pra quem não viu, ontem eu gravei um vídeo reagindo a um vídeo que hypou, estourou a bolha, saiu e me mandaram, que foi o fim do Honor of Kings. Faliu o Honor of Kings, eu avisei. Vídeo bom, muito bom, assiste. Foi o vídeo de ontem, meio-dia, tá? Ah, eu sou o povo de George Rift. Tem vídeo de George Rift aí que eu tô postando também, tá? De gameplay, etc. Então olha lá e para de reclamar. Eu quero falar de Honor of Kings hoje. E aí, acabei o vídeo, depois daquele lá, dei minha opinião sobre a importância do Honor of Kings no cenário, do Mobile Legends, falei um pouquinho sobre os campeonatos. E eu saí daqui procurando, fui pesquisar os influencers de Honor of Kings, tá? Que eu até sigo há algum tempo. Desde a época que eu sigo o Honor of Kings e vi as notícias. E o que eu tava procurando de verdade dentro lá era alguém falando do valor do campeonato, aonde o time brasileiro foi e explicando o campeonato em geral. Porque o Zox tentou me explicar, mas ele ficou muito superficial. E eu queria alguém explicando mesmo. Ah, tal campeonato é tal, tal campeonato é tal, tal campeonato é tal. Só que eu acabei encontrando esse vídeo do Giovanni aqui, que é ele falando do cenário. Eu escutei só, tipo, o primeiro minuto do vídeo e falei, ah, vou reagir. É, 32 minutos de vídeo, então pega a pipoca, vai demorar. Vou colocar em 1 em 25, já tá em 1 em 25, eu assisto sempre em 1 em 25. Ele, o Giovanni é criador de conteúdo, eu conheci ele na época que eles reclamaram sobre a empresa do Honor of Kings aqui no Brasil. E aí eles fizeram um mutirão, ele, o inutilismo, teve outros criadores também na época. E agora ele parece que, até onde eu assisti, ele fala que ele fez um caderno explicando, falando sobre o influenciador, sobre a empresa, sobre o problema do jogo, sobre campeonato, etc, etc. Então eu não sei se esses 32 minutos ele vai falar o que eu quero sobre os campeonatos. Se ele não falar e alguém estiver assistindo esse vídeo, ou o próprio Giovanni talvez assista esse vídeo, puder comentar pra mim se existe algum vídeo explicando como que tá funcionando os campeonatos atualmente dentro do Honor of Kings e principalmente a premiação, porque é o que mais chama atenção lá dentro. Eu queria muito continuar trazendo vídeo de Honor of Kings aqui pra dar um contexto direto, entendeu? Como que tá o Honor of Kings em 2024, nesse momento aqui, no mês 8, né? Mas, por enquanto eu tô só procurando e eu vou assistir esse vídeo junto com vocês. Vamos assistir juntos, eu vou pausando, claro, esse vídeo deve dar uma hora. E, como eu te falei, o canal hoje, pra diversão, é o que eu quero assistir. Então, se você quiser assistir comigo, fico super feliz. Mas, se você não quiser assistir, vai lá, vê outros vídeos, vê o Jody Rift, vê o Squad Buster. Tem um vídeo do Squad Buster aí, que é um jogo que eu tô jogando em off e tô gostando bastante. Dois vídeos, na verdade. Vou trazer outros também, porque é divertido. Então, fique à vontade. Vamos pra play, vamos ver sobre o Honor of Kings, por que que ele vai tomar... Bora. Honor of Kings... E é o seguinte, eu tenho um roteiro aqui, mano, monstruoso. Aqui em Rafa, é todo roteiro, ó. Ó o Gocuzinho que eu desenhei. Eu vou falar de criadores, comunidade, bots, filha, embaixador, hack, gacha, ninguém fala. Balançamento, é pêndo, migração. Flop! Só falar uma coisa... Flop, tá vendo? E eu acho, eu não tenho certeza, só que esse vídeo tinha 8 dias que ele tinha lançado, quando eu achei ele aqui, e o vídeo do Honor of Kings flopou, que eu reagi, ele tem 3 dias, 4 dias. Algo assim. Então, esse vídeo foi gravado antes do vídeo do Honor of Kings flopou. Isso pra vocês, Fih. Já chegou dando aquele like nesse vídeo, meu amigo? Vai ser aquele vídeo que fala assim, nu! Sabe quando você fala nu? Esse vídeo vai ser, mano. Então, tá langada na marvada. Vamos começar. Bom, não acho que eu tirei a ideia pra fazer esse vídeo. Primeiro, dos comentários do meu canal. O que que acontece? Atualmente, eu tenho quase 15 mil inscritos no meu canal, onde a grande maioria foram adquiridos graças ao Honor of Kings. Uma categoria de jogo que é MOBA, né? De celular, mobile, que eu jogo há muito tempo. Comecei no Arena of Valor, que é da mesma empresa... Ô, moto, filha da puta. Que é da mesma empresa, Arena of Valor, que é da mesma empresa do Honor of Kings, que é a Tencent, né? Timmy, Timmy! Da hora. Joga desde quando lançou. Beleza. Então, tem meu canal, tal, tal, tal. E eu vejo muito comentário. Eu não consigo responder todo mundo, que graças a Deus a gente tem bastante. Mas a gente vê, mano. Pô, Giovanni, eu gosto de você demais, cara. Você... Já vou comentar sobre isso também. Eu leio todos os comentários. Respondo a minoria, tá? Se eu responder escrito, vai ser, tipo assim, de cada 10 eu respondo um no máximo. E... Mas lá é que eu dou numa maioria, nos 6, 7 ali, dos 10 ali. Eu sempre... Porque eu sempre leio, porque fica no celular. Toda vez que eu tô sem o que fazer, eu abro e leio. E realmente, vocês dão muita ideia. E eu vou te falar. Teve um comentário aqui que me fez discutir no grupo da SBS esses dias, sobre LoL PC não ser o pai do AdRift. E que se você tá trazendo os mesmos conceitos de ir lá e tentar aplicar sem fazer a adaptação correta, você só tá se ferrando. Mas isso vai pra outro vídeo. Isso é um vídeo com roteiro, que eu quero fazer ainda. Mas é aquele vídeo que tem que ser muito bem feito, saca? Porque tem muita coisa pra falar e tem que ter roteiro. Mas... Bora continuar aqui. Me ensinou a jogar, mas eu tô gritando desse jogo, mano. Porque é boxe. Eu desconfio que eu joguei contra um hack. Os caras, pá, e eu quero a skin do Kai. Mas a skin do Kai veio com coisa, da Gong veio com gacha, que não sei o quê, meu Deus. Pá. Então, tipo assim, eu linkei tudo aqui, algumas coisas. Primeira coisa, antes de eu falar tudo isso aqui, eu preciso colocar uma coisa na cabeça de vocês. Gente, eu vou fazer uma compuração, uma compuração, uma compuração bem louca aqui, tá? Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários. Pode escordar. Pode escordar. Você acha que MOBA, o gênero MOBA, MOBA. É cultura aqui no Brasil? Não é. Eu, na minha opinião, não é, cara. Eu acho que é, cara. League of Legends e Dota 2 sempre estão aí pra mostrar isso. Só que já foi. Não é atual. RTS, Age of Empires, vocês jogaram. StarCraft, vocês jogaram. Já foi. Não é mais. Hoje em dia não tá no hype. Então, é cultura, mas não está no hype. O rock, cara, esse vídeo eu tô fazendo... Ah, para. Como qualquer vídeo que eu faço no meu canal, eu não passo pano. Vocês sabem. Quem acompanha o canal sabe que eu não passo pano. Já falei de hack, já falei de baixador, já falei de gacha, já falei de bot, já falei de tudo, de tudo aqui nessa porra. Entendeu? Então, eu não passo pano. Mas, uma coisa, a gente tem que ser sincero. Eu que jogo MOBA há muitos anos, eu vou ser sincero. O rock, ele tem muitas qualidades. Eu vou falar ainda nesse vídeo. Eu tô falando que esse vídeo vai ser no... Pera lá. Ô, algum criador de rock que para de beber cerveja no vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Coloca o targuinha aí. Tá fazendo propaganda fantástica? Tô te pagando. Eu quero desafiar. Talvez algum criador de rock que tenha assistido. E aqui tá no início, então eu vou desafiar agora. Por que o rock é melhor que o adrift? Faz esse vídeo pra mim e me marca que eu quero reagir. Eu posso fazer o contrário. Por que o adrift é melhor do que o rock? E citar alguns pontos. Eu joguei muito rock. Mas, eu queria saber o contrário também. Porque eu fiquei nessa dúvida no vídeo que rock flopou. Que a galera compara muito com o adrift. E eu acho o adrift melhor mecanicamente, principalmente. E da fluidez de game, saca? Mas, eu queria ouvir ao contrário também. Talvez ele fale aqui, vamos ver. Mas, MOBA não é cultura no Brasil. Pode ser daqui a algum tempo? Pode. Da hora, mas hoje não é. Então, o que acontece? O rock, ele é um jogo muito famoso na China. De 2015. Começou em 2015. Mano, é da hora. Só que aqui não é. Aqui a gente é focado em FPS. Em lutinha. Em ervinha. Em matar. Eu sou que ele é parça. Eu sou o carregador, mano. Eu sou individual. E eu vou, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu vou alencar com outra cultura no Brasil. Que é o futebol. Vamos pegar o futebol? Onde que é o país de futebol? É a China? Não. É o BR. É os BR. Os BR são os talentosos. Assim como Copa do Mundo. Só que vocês podem ver que, por exemplo, eu já vou meter uma salada de fruta aqui que é água. Você está ligado. Quem é Madeleine? Madeleine? Eu sou Madeleine. Comenta aí. É o magrão. Futebol, tio. Nós é futebol. Só que é o seguinte. Daí tá perdendo espaço pros outros. Pros outros. Só que é o seguinte. Nós tem cultura de futebol. Os caras jogam desde pequeno futebol. Os caras querem ser jogador de futebol. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Beleza. Lá na China, não. Não é futebol. Lá na China, o quê? É estratégia. Você vai falar com os caras que chinês... Não é nem chinês. É asiático. Você não conhece nenhum asiático que o cara é um crânio? Não é, mano. É que nem você fala assim. Ah, mano. Um negão. Um negão. Um negão. Rapaz, eu fiz educação física. Não é todos. Mas as fibras. Fibras musculares de um indivíduo afrodescendente. Um negro mesmo. É diferente. Tem a fibra. Que ela é uma fibra mais rápida. Que é melhor pro cara ser um corredor. Tem uma fibra muscular que ela é pro cara de explosão. Então, os afrodescendentes, eles têm umas fibras diferentes do... Tipo assim, tem mais de um tipo que de outro. Tá ligado? Isso é genética. Genética. Do mesmo jeito que o asiático, eles têm uma genética. É pintinho pequeno. Não é tosa. Não sei, né? Mas deve ser. Que nem os negão. Tem uns tulete. Vendo os pornô, né? Mas tipo assim. Mas os caras é pá, mano. É pá. Então, os caras jogam as armas que eles têm. Entendeu? Então, tipo assim, mano. Lá é cultura. Tá ligado? Lá é cultura. Os caras... Os caras... É pequeno? Qual? Ah, tipo assim, mano. Ah, eu quero catar as minas no bagulho. Ah, moleque. Qual que é a piranha? Você ser um jogador de futebol murcho? Ou você ser o pica do rock? Ou você ser o pica do negócio? É ou você ser o pica do joguinho de celular, mano? Calma. Nossa, senhora. É porque o exemplo dele tá ruim. Mas eu entendo o que ele quer dizer. O que ele quer dizer é o seguinte. Onde tem os melhores, normalmente terão pessoas querendo os seus melhores. Porque o incentivo é muito bom, entendeu? Então, vamos supor que no Brasil, o que ganha mais dinheiro... No final, o dinheiro rege tudo. O que ganha mais dinheiro dentro do Brasil é ser jogador de futebol. Por quê? Porque os primeiros jogadores de futebol começaram a ganhar muito dinheiro. Aí foram subindo, subindo, subindo. Aí todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, temos os melhores jogadores de futebol. Porque tem muita gente tentando. Então, é material humano que a gente fala nisso aqui. E o mesmo acontece lá. Ah, por que a gente quer ser jogador de RTS, de EPS, de games e esportes em geral? E na Coreia, China, temos uma grande parte. Porque muita gente lá é famosa por causa disso. Ganha. Mas você pode dar outro exemplo da China e Coreia, que é a K-pop. Muita gente quer ser cantor de K-pop, entendeu? Por quê? Porque dá dinheiro hoje. É famoso. Puxa negócio e assim por diante. Então, é isso que ele quer dizer de exemplo. Esquece todo o resto aí. E eu concordo nessa parte. Só que não quer dizer... Só que não entra no ponto de... Não tem cenário, tá? Existe cenário aí nesse ponto. Ah, o cenário não é tão grande como o do futebol? Não é. Mas o vôlei tá aí também. O cenário não é tão grande como o futebol? Não é. Mas o basquete tá aí também, entendeu? Você quer exemplos melhores? Por exemplo, futebol americano bate tão grande como o basquetebol nos Estados Unidos, entendeu? E são dois esportes separados, tá? Então, dá pra ter cenários diferentes, grandes o bastante. Eu vou te dar o exemplo do Brasil, que é mais próximo de você. Futebol é grande, mas se você faz fisiculturismo no Brasil hoje, você vai ver que a camarumba tá gigantesca também. Então, você tem grandes nomes ganhando valores absurdos. Você vê um Ramondino da vida, que foi o nosso segundo lugar no campeão mundial lá no Mr. Olímpico, que é o maior campeonato, ganhando milhões. E aí, a galera começa a ver. Opa! Tá ganhando milhões, vou entrar. Então, o cenário vai crescendo, crescendo, crescendo. É capaz que daqui 5, 10 anos, nós tenhamos o maior cenário fisiculturista do mundo, entendeu? Maior até que do Shake Army. É difícil, porque ela tem muito dinheiro. O que roda é o dinheiro. O dinheiro anda. Mano, lá os caras tem cartaz e fã-clube. Os caras são famosos com a Disney, então... E outra, tem isso aqui, ó. PEM! É isso. Lá, tem grana pra criador de conteúdo. Por que aqui? Não tem, né? Vamos combinar? Eu sou criador de conteúdo do parceiro. E digo, já vou dizer a letra. Eu aceitei. Eu concordei com isso. E tamo da hora. Eles fazem o que eles podem, a gente aceita o que a gente quiser. Não é? Assim funciona a vida. Da hora. Mas, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente ganha fichas. A gente faz uma quantidade de visualizações. E ganha fichas. A gente sorteia pra vocês. Eu não sorteio pra ninguém. Eu pego e compro meus bagulho mesmo. Eu já falei. Então, não sou esses bagulho. Vocês querem seguir eu? Querem gostar de mim? É por mim, né? Porque eu faço sorteio, não, tio. Não é por isso. Sorteio, eu vou fazer quando eu quiser. Entendeu? Eu não quero comprar ninguém. Até então, que eu faço esses vídeos. E vocês ficam me cobrando, mano. Vocês ficam falando. Ah, mas você não vai falar de todo assunto. Ah, você mudou. Você não era assim. Eu não mudei, mano. Mas eu sinto que não vale a pena. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com esse vídeo? Eu não vou ganhar porra nenhuma. Eu vou ficar mal visto. Só isso. Mas, como eu também sou um player. Eu faço vídeo, sou criador de conteúdo. Eu sou, mano. Só que eu também sou um player. E aqui dentro tem sangue. Eu fico nervoso. Quando cai bote no meu time. Quando cai cada noob. Aquelas pragas. Eu fico louco. Vocês acham que eu não fico louco? Tá bem? Tenho vontade de tacar no chão o celular. Eu paguei 2.500 dessa bosta. Eu tenho vontade de tacar no chão. Mas eu não taco. Porque eu sei o tanto que eu tive que trabalhar. Eu comprei essa bosta. Você tá entendendo? Então, assim. Até perdi o roteiro do vídeo, cara. Onde que eu quero chegar com isso? Com tudo isso que eu falei? É que, assim. Você que fica comentando no meu canal. Ai, fala daquilo lá. E eu apago os comentários, mano. Porque tanto deixação de saco fica mentira. Fala dos bots. Fala da fila que demora. Fala dos gachas. Eu já falei. Eu já falei. Vocês viram dos criadores de conteúdo falando? Você vê? Cara, vamos lá. Não sei no Rock, entendeu? E eu sou parceiro da Riot Games também. E não recebo dinheiro. Diferente do Mobile Legends que paga em dinheiro os criadores de conteúdo. Não sei se tá pagando hoje, tá? Teve uma treta passada que eu fui lá descobrir como é que é que tava. E realmente eles recebiam em dinheiro. Não sei como é que tá hoje. Depois eu posso ver com algum aí. Se tiver algum aí, pode me falar também. E eu explano aqui. E... Caguei muito pra parceria da Riot se eles fossem me pulir, entendeu? Porque eles não tão me pagando dinheiro nenhum. Eu poderia passar pano, sim, se eu estivesse recebendo uma grana alta nessa parada. E quando eu falar alta, não precisa ser tão alta. Qualquer 3 mil dólares, 4 mil dólares aí, eu tô passando pano. E finjo não estar vendo os problemas dele. Mas eu também não vou falar de problemas que não acontecem comigo, tá? Eu lembro de uma época do Katrina. O Katrina fez um vídeo falando assim. Se você não tá oscilando ping, você deve ser filho de Zeus. E eu fiz um react do ano até. Eu falei, então eu sou filho de Zeus, cara. Porque pra mim não tava oscilando ping, entendeu? Então não tem como eu reclamar do problema de ping. Fazer um vídeo mostrando o problema de ping. Se eu não tô tendo o problema de ping, você tá entendendo? Então isso pra mim acaba sendo um... Não é passar pano, né? Simplesmente eu não vou fazer vídeo por causa disso. Talvez outros criadores não estejam tendo o mesmo problema que você. Então pode ser por isso também. Não sei qual é o problema do Honor of Kings. Por exemplo, o bot dentro da partida não existe no AdRift. Não tem como eu reclamar, né? Então já é uma vantagem que eu posso fazer no vídeo. Só que eu desafiei vocês aí. Por que o AdRift é melhor do que o Honor of Kings? Talvez não exista também nos elos mais altos, né? Talvez nos elos mais baixos existe com certeza. Porque qualquer jogo faz isso. Mas aí é pra o cara aprender a jogar. Mas a partir ali do prata, eu acho que já não tem bot mais, tá? Porque eu joguei na Coreia. Esses dias aí eu tava na Coreia. Joguei lá na conta inicial. Joguei na Europa também na conta inicial lá. Que são duas contas diferentes de região. E também não tinha bot não, cara. Joguei e subi de elo. Vou te falar que o Platina da Coreia... Tá um nível assim absurdo. Os caras são bem bons. Bem bons mesmo. Mas aí eu tô mudando de assunto aqui. O ponto é... Eu falo de tudo. Pelo menos no AdRift. Eu vejo a galera falando de tudo. E quem não fala não é porque não tá reclamando. É só porque não vai fazer um vídeo especialmente pra reclamar, entendeu? Porque não é um... Normalmente não é um criador de opinião. Mas eu vejo, por exemplo, o X gravando um vídeo que ele tá no Gameplay. E no meio da Gameplay ele fala... Ó, deu queda de FPS, por exemplo, entendeu? O que tá acontecendo muito nessa atualização. Meu FPS no iPhone 15... E eu já reclamei isso em live várias e várias vezes, entendeu? Tá caindo, porra. Você vai me falar que o iPhone 15 não aguenta o AdRift? Você tá de sacanagem? O FPS não trava em 60? Por que isso? Entendeu? Então, você tá no melhor celular da Apple e vai falar que não aguenta. Então, pra mim é ridículo isso, entendeu? Eles falaram que mandaram compensação ali ontem. Falaram que resolveram. Vamos ver como é que vai ser. O server caindo? Nunca aconteceu comigo e continuou não acontecendo. Então, dificilmente vocês vão me ver fazendo um vídeo só por isso. Nem tem como eu desenrolar um vídeo longo. De oito minutos. Eu vou fazer um shorts aqui. Ó, a FPS tá caindo. Right, resolve. Pô, nem tem como, né? Então, por isso que eu não falo. Eu não trabalho com nome, vocês verem. Falando igual eu. Não fala. Não tô falando que eu sou melhor ou pior, não. Mas eu falo. E o que que adianta? É uma empresa. Gosto também. O que que adianta é a pergunta que não quer se calar. Só pra deixar o cara que fala assim, ah, alguém tá tentando falar por mim, mas feliz. Porque a Riot Games nem assiste os vídeos, tá? Vou sendo sincero. Ah, de vez em quando chega um vídeo num cara da Riot Games e esse cara passa pra lá e tal, e aí eles vêm falar com a gente e a gente fala assim, ah, vocês assistem. Não, eles não assistem todos os vídeos. Até porque não tem como, é muito material, cara. Eu soltei dois vídeos por dia. Como é que o cara vai assistir? Tem gente que faz live, sei lá, o Emerock faz live 12 horas no dia. Você acha que eles vão assistir 12 horas da live do Emerock pra ver o que que tá acontecendo? Lógico que não, né, cara? Não tem como. Então, relaxa aí, cara. Também não adianta em nada você ficar reclamando em nada do tipo. O mais interessante é pra nós players sabermos a verdade. Por exemplo, eu não tô ligado no cenário de Riot Games. Esse vídeo seu que tá me mostrando os problemas que eu tenho lá dentro. A Tencent, a Timmy, é uma empresa. Os caras querem o quê? Dinheiro, dinheiro. Eu vou dar calma pra vocês? Eles vieram com um saltinho alto pra cá e deram ruim. Por quê? O MOBA mais jogado do mundo. Os caras vêm achando que é a pá do bagulho. Realmente, qualidade pra isso eles têm. O tempo das partidas é um tempo razoável pra celular. Roda na grande maioria dos celulares, apesar do chinês já tá muito pesado. Aí, já vamos começar por aí, ó. Rodar, rodar. Jogar, não joga. A Odd Rift é assim, entendeu? Ah, roda na maioria dos celulares. Mas se você jogar 30 FPS com ele oscilando ainda, complica. Entendeu? Já começa por aí. O primeiro ponto que ele comentou é a partida ser pequena. Pequena, entre aspas, né, cara? Tem partida que dura 30 minutos. Tem partida que acaba em 15, ok. Mas tem partida que dura 30, né? E aí é o vice-versa do LOL, né? O LOL dura uma hora ou pode acabar em 30, 20 também. Então, pequena é entre aspas aí. É dublado, balanceado. Dublado, balanceado. A Riot, eu agradeço a Riot nesse ponto, porque eu vim de um jogo que demorava 3 meses cada balanceamento. A Riot faz de cada 2 semanas um. Asquinha da hora, os personagens são carismáticos. Ok, ok. Aí é gosto. Muitos dos personagens são únicos, entendeu? Só que assim... Único comparado com o quê? Com o LOL, por exemplo, nenhum nosso é único, entendeu? Mas comparado com o Mobile Legends, todos são únicos, né? Eu até tava falando, mano, que tipo assim, tem um concorrente com o ML, da hora. Só que por que tem muito público no ML, na minha opinião? Porque o ML, mano, se você for muito bom, você faz um V9, tio. Um V9. Quando você entra no jogo, você quer o quê? Ganhar ou perder? Eu só jogo pra ganhar. Minha opinião, porque o ML é maior é por causa que ele tá mais tempo no mercado. Só por isso, entendeu? Pra mim, ML, Wide Rift e Rock, três públicos iguais, três públicos pequenos, comparado com qualquer outro tipo de jogo. E que, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Os três tão flopados nesse caso, entendeu? Se a roupa perdeu, eu vou ficar bravo. Então, tipo assim, no ML, as coisas são tão quebradas, tão quebradas, que se você for bom, você faz um V9. Você gasta dinheiro comprando skin do seu main, que você faz um V9. No Rock, tipo assim, vocês já viram aqui... E essa parada de fazer um V9, é verdade mesmo? Então, precisa de algum criador de ML. Ou é por fora, quando você vê isso por fora. Porque eu faço um V9 no Wide Rift também, se eu tiver no elo baixo. Agora, se eu tiver no Grão Mestre, se eu tiver no Challenge, eu não faço um V9, entendeu? Partida nenhuma, você vai fazer um V9. Aquele bagulho falando assim, ó. Fulano está com uma sequência de 20 partidas sem perder. Não podemos deixar acontecer isso. Alguém tem que fazer isso. Quando você tá ganhando muito, parceiro, vai aumentando o QS, que eu não sei como que fala, esqueci. Eu sabia, mas agora eu já tô mesmo, já não lembro. Tem um negócio da tua conta, quanto mais você ganha, mais vão botando praga no teu time, cara, ruim, bote, já nem chega lá. E do outro lado, coloca pro player, cara, bom, da hora. Pra você perder, tá ligado? Ou você nunca perdeu 3, 4, 5 seguidas. Para de mentir, você já perdeu sim. Perdeu 3, 4 seguidas, nota partida. Os caras eram um lixo do outro lado, uns botas. Isso em todos os mobas, tá? É feito pra fazer isso, pra quê? Pra parear Kiwi. O que vocês sempre pedem? Você quer pareamento de Kiwi. E é isso, cara. Se você tá ganhando... Se você tá com em rate de 80%, não tem porquê colocar mais 4 caras de rate de 80% do seu time, né? Você quer ganhar todas, é isso que você quer. Mas o pareamento de Kiwi é o que a galera mais pede, né, cara? Você acabou com o jogo. Por quê? Porque você perdeu tanto seguida, porque o jogo facilita pra você. Mas sendo sincero, não vi ninguém bom reclamar isso, pra te falar a verdade, tá? Tô sendo bem sincero com você. Quem é bom, mesmo quando perde, ele faz o lado dele e ganha o jogo. Você pega o cara... Eu vou dar sempre esse exemplo. Petrone. Petrone era um cara que era pro player aqui no Wide Rift da TSM, que foi o que ganhou o Wide Tour. E esse cara, ele fez 71% jogando na lane mais difícil do jogo, que é a ADC. A lane mais difícil do jogo, com certeza, pra subir de elo pra mim é o ADC, porque você joga do lado de um suporte ali que nem é o seu. E ele tava com 71% de win rate. Então, você vê que caras bons quebram essa estatística, entendeu? É assim que funciona. Por quê? Você acha que se fosse, ó, se fosse pra pôr player, 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 da hora. Nem que você não seja tão bom, mas tipo assim, ah, ganhei uma, duas. Tudo bem, você pode perder 10. Pode perder 10. Acontece. Ou você joga ruim, enfim. Ou você caiu, infelizmente, com um cara ruim. Você é um pesado ou todo mundo do seu time é pesado. Acontece. Acontece, mano. Só que tipo assim, por que quando você perde 3, 4 seguidas, só cai bote do outro lado? Que é por quê? Que é uma empresa, é um jogo, ele não quer te perder. Qual que é o normal? Você perder 3, 4 seguidas e permanecer ou você perder... O problema é que eu não sei na hora que ele fala de cai bote, quer dizer bote, bote. Ou que bote, ele tá falando noob, entendeu? Player ruim. Se for bote, bot, pra mim é um erro que a empresa faz. E com certeza vai ser perceptível a longo prazo. Mas se for cara ruim, whatever. Aí até aí tudo bem. 10 seguidas e tacar o celular no chão, desinstalar o jogo. É, você desinstalar o jogo. Eles não querem perder você, porque você gasta com skin, você dá engajamento nas redes sociais assistindo vídeo de mim, que sou um criador de outros criadores do jogo. Entendeu? Você é a comunidade, eles não vão querer perder você. Por isso que você, por exemplo, da China é um troll, você recebe lá uma puniçãozinha e volta. Porque já não tem tanto player. Aí dos players que tem vai perder, por mais que seja troll, não vai perder. Sistema de punição, então, do Rock, mesma coisa do AdRift, um lixo, né? Por causa que aqui eles não querem fazer sistema de punição da China, não sei porquê. O sistema de fama, honra e etc. Mas pode ser por causa de pouco player, talvez. Não sei se é esse o motivo. E isso pra mim é um erro, entendeu? Eu acho que a punição tem que existir. Tá trollando, toma punição. Isso tá acontecendo agora no LoL PC, né? Que nós íamos aí pro player tomando punição pra fazer palhaçada em live. E merece, merece. Tá ligado? Por isso que o amiguinho vem, te trola, faz o que quer, recebe uma puniçãozinha murcha e daqui a pouco tá de novo no jogo. Mano, eu falei, falei, falei e nem comecei do roteiro, cara. Cê é louco, peraí. Tá. Podia falar de criador? Já falei. Cada um é cada uma. Cada um, cada um. Cada um só tá pensando em si próprio, cada um só tá pensando em seu próprio umbigo. Deixou like, se inscreveu, mandou live pics, virou membro. Me chamou pra alguma pública. É isso aí que o criador tá querendo. O criador, mano. Daqui a pouco vem outro jogo, o criador muda. Uma dica pra quem é criador. Ah! Já pega um gancho aqui, ó. Um gancho. Isso aqui é um gancho ou direto? O gancho é aqui, né? Nossa, bati a linda. Já puxei num gancho, tio. Você que é criador, que você tá assistindo esse vídeo, vou te dar um negócio. Vou te dar uma dica. Você que é criador, mano. Crie comunidade. Porque coisas vêm, coisas vão. Mas a sua comunidade, a grande maioria das vezes fica com você. Por que vocês acham que eu ganhei o Rei do Rock? Por quê? Eu não era, bem de longe, o canal maior, a pessoa mais influente no negócio. Não. Mas eu tenho uma comunidade tão fuçada, tão criminosa, tão secreta, que os cara fez fake, os cara mandou pra nego da academia, os cara foi na escola e fez a sala inteira votar, não sei o quê, não sei o quê. Tá ligado? Rapaz, pra você conseguir fazer um negócio desse, não é seu tamanho, é o quanto que as pessoas, de alguma maneira, se identificam e gostam de você. Isso é comunidade. Então você que é um criador hoje do rock, às vezes tá meio assim, tal, 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 cara, cria sua comunidade. Como você vai criar sua comunidade? Mano, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, eu tô fazendo pra minha comunidade. Porque, eu não vou me fuder, eu não vou me fuder, mas não é bom pra mim. Perante os olhos do rock, não é da hora. A hora que tiver um... É, adoro o que ele falou aqui, eu vou entrar com o contraponto da seguinte forma, concordo totalmente, cria comunidade, você é um como criador de conteúdo, deveria ter uma comunidade que seja fiel pra você, e aí você poderia mudar pra qualquer jogo, fazer coisa do tipo. Às vezes, você vai perceber que, por exemplo, o Yoda, o Alanzoca, o... criadores gigantescos, principalmente que fazem live ali, que eles podem mudar de jogo, porque a comunidade deles é tão imensa que eles têm comunidade pra todos os jogos, entendeu? E aí eles acabam... E tem gente que é fiel em qualquer jogo pelo criador. Agora entra no contraponto, de quem tá muito tempo no YouTube, entendeu? Criar comunidade é bom até certo ponto, tá? Se você consegue sobreviver porque a sua comunidade te banca, ok, mas você nunca será tão grande como os grandes criadores, somente com comunidade. Você tem que estourar a bolha. Então, sendo sincero, se você pretende, agora falando só pra criadores de conteúdos, se você pretende sobreviver, viver de YouTube, e eu conheço vários que fazem isso, crie uma comunidade, mantenha-se no mesmo jogo de preferência, mantendo o jogo que a sua comunidade está e que ela quer. Isso vai te fazer ganhar dinheiro pra sobreviver. Quanto é isso, Zé? Quanto você tá falando pra quem é leigo? Tô falando de 3 mil a 6 mil reais. É isso que é sobreviver no YouTube. Você consegue fazer isso com qualquer jogo, qualquer. Então, se você ama um jogo, faça isso. Se você quer ter sucesso, tá na hora de você estourar a bolha. Tá na hora de você arriscar. Então, se vai lançar um Valorant Mobile, vai lá e arrisca. Se vai lançar um... Qualquer jogo? Hum... Como é que chama o jogo do gato lá que tá bombando? Eu já esqueci o nome. Vamos colocar o Answer Human, que eu adorei o jogo. E quando lançar, eu vou com certeza jogar e vou trazer aqui no canal. Vai pra lá, entendeu? E você vai fazendo isso até a hora que o jogo te impulsionar. Porque a hora que o Free Fire faz isso, entendeu? O Free Fire mostrou, disse a realidade, que o jogo cresce tanto, que começa a quebrar a barreira, você vai junto, entendeu? E aí, essa hora que você estourar, você cria a sua comunidade lá dentro, porque dá pra você criar a qualquer momento essa comunidade, tá? Aproveita a galera, tá no hype, e cria essa comunidade do jeito que você é, do jeito que você precisa ser. Toma cuidado do jeito que o Giovanni tá criando comunidade aqui. Na hora que ele fala que isso atrapalha ele, é verdade. Por causa que... Na hora que ele manda um título desse, ó, que ele mandou nesse vídeo, ah, tomar no Honor of Kings, marcas saem de perto, e principalmente no nicho de esportes, que é pequeno isso, e a segunda coisa é que a própria empresa sai de perto. Então você acaba não sendo convidado para os eventos, etc, etc, etc. Mesmo com a sua comunidade sendo grande ou sendo engajada, tá? Porque eles meio que vão boicotar você, porque não é interessante pra eles um título como esse. Você vai ficar muito nesse impasse. Vale a pena ter uma comunidade pequena, num jogo pequeno, e ser sustentado com o view. Não tô falando de grana do cara te pagando, não. Ou vendendo coisa pra eles também, porque eles querem comprar. Ou por view, ou por código influenciador, vivendo com 3, 6 mil reais. Ou vale a pena tentar estourar e deixar um pouquinho a comunidade de lado. Quem gosta de você vai continuar te seguindo, mas você não vai dar tanta atenção fazendo tudo que eles querem, entendeu? Viver pra eles. Quebra essa bolha, estoura, troca de nicho, troca de negócio, não coloca alguma coisa e seja criador de conteúdo. Você vai ficar sempre nesse impasse e aí você decide. O que eu fiz aqui, nesse momento, e já tem um tempo, desde que eu comecei a viajar, mudei de nicho, fui criar conteúdo de viagem, eu crio conteúdo aqui do que eu quero, entendeu? Esse vídeo aqui é legal? Tá reagindo? Uma hora de vídeo? Lógico que não, entendeu? Eu poderia ter pego esse vídeo aqui, assistido 5 minutos, dado uma opinião e mandado pro canal pra rypar, porque se esse vídeo tivesse rypado, estourado, entendeu? E aí eu falava, ah, vamos pegar um pouquinho de vídeo nisso aqui. Mas eu tô reagindo, dando uma opinião de uma hora aqui, que 90% das pessoas não vão assistir, entendeu? Mas quem assistir pra mim é interessante. E por quê? Porque esse canal virou hobby, entendeu? Eu faço sozinho nesse momento, não tenho mais editor, não tenho mais equipe trabalhando comigo, como já tive, né? E eu faço sozinho, vou fazer e vou virar hobby aqui. E esse canal é hobby hoje. Então você vai ver vários vídeos, vários negócios e tal. Agora, já deixo escrito pra vocês. Se, por exemplo, ou se é Hillman, que é um jogo que eu quero trazer aqui, ou se ele lançar e eu fizer vídeo, ou é o Hero do El Gato lá, lançar e fizer vídeo, e eu ver uma crescente igual o Free Fire, vocês vão me ver voltando a ser um criador focado nisso pra ganhar público, entendeu? Então aí vocês vão me ver fazendo uma parada muito menos voltada a falar o que eu quero, mas falar o que dá view, entendeu? Por quê? Porque se eu ver a oportunidade de furar bolha, se eu ver a oportunidade de ter, sei lá, 200 mil, 300 mil por vídeo, eu vou focar nisso. E é isso que a gente procura. Agora, num jogo normal, onde a oportunidade é que o vídeo que estoura dá 50 mil, entendeu? Desanima. O vídeo normal 10 mil, um vídeo que estoura 50 mil, não vale a pena. É o que a gente tá falando de 3 a 6 mil reais. Isso não vale a pena mais, eu ganho mais do que isso fora daqui, entendeu? Então, prefiro deixar de hobby. Vamos dar play e vamos continuar. Um bagulho pra fazer, um bagulho pago, um negócio tal, eu não vou ser chamado, eu sei, entendeu? Mas tipo assim, é pra minha comunidade, porque quem que vê meus vídeos, quem que interage, quem que não sei o que, é a minha comunidade. Então, eu falo o que eu leio da minha comunidade, entendeu? Então você é um criador, foque, tá ligado? Você tem teu canal, você tem seu bagulho que for, tem você, você é o súdito, a sua comunidade é aqui, é os caras que estão com você, mano. E vocês, mano, que sempre estão comigo aqui, não, é 14h30 de vídeo. É só vocês que vai estar aqui até agora, eu sei, ó, pra vocês, ó, vocês não sabem o quanto que eu gosto de vocês. Demais, 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 demais. Eu sei todo mundo que comenta sempre, que me chama no Instagram, que me manda mensagem no WhatsApp, meu WhatsApp é público, é 43-984-84-0173. Tá ligado? Cara, eu já fui assim, principalmente no Summoners Wars. E tem gente do Summoners Wars que me acompanha até hoje, hoje eu fiz amigos e lá que eu continuo até hoje. Só que isso aqui que você tá fazendo é complicado, porque sua vida muda, entendeu? Daqui a alguns anos, sua vida muda e os outros também mudam. Então, vocês vão ir pra caminhos distintos. Então, não adianta muito. É claro, você pode fazer grandes amizades com o que eu já acho você, mas se a sua comunidade hoje que te sustenta é de 100 pessoas, 5 vão ficar a longo prazo, entendeu? Então, toma cuidado, se você quer criar essa comunidade agora, e às vezes você vai se sabotar pra estourar por causa disso. No seu caso, não, cara. No seu caso, você tá certíssimo. Honor of Kings não é um jogo que vai te estourar em momento algum, e se estourar, depois você só transforma todo o canal em negócio, e todo mundo. A internet, esquece rápido. Priva os vídeos que você acha que pode te dar problema, troca título, troca alguma coisa, e continua do jeito que a galera vai começar. Ah, você mudou. Foda-se, você quer ganhar grana. Obrigado. Vocês, olha só, falei dos criadores, da hora. Comunidade, falei, bots. Qual que é a ideia dos bots? A expectativa, vamos lá, vamos entender. Pô, tem um jogo que é o mais jogado, do nicho, né, MOBA, do mundo. Parabéns, Rock. Vamos levar pra um país, vamos levar pra uma região. Pô, é irmão, vai chegar lá, vai dominar tudo. E não foi bem assim que aconteceu. Por incrível que pareça, o ML continua aí, né, da hora. Não acho que foi isso que aconteceu, porque a Tessa é dona dos três jogos, tá, então, ela não quer destruir o outro jogo dela. Pô, eu sou o mais fudido, eu sou o mais pá do bagulho. Pô, e não tem o player, o cara vai iniciar uma fila, e tem que demorar três, quatro, cinco, dez, quinze minutos. Pô, aí não dá, né? E os bots do Rock, são bots bons, mano. Eles são melhor que, mano, 95% dos players, tá ligado? São bots bons, cara. Então, se é uma pessoa que não domina o assunto, ela acha que é player. Então, assim, mano, a ideia dos bots é pra acelerar a fila, cara, tipo assim, como os bots são bons, o pessoal coloca pra acelerar a fila, entendeu? E pra achar que tem player, mas, vamos combinar, não tem tanto player, assim. Pelo menos, não nos elos mais altos, não tem. Lá embaixo, o povo não manja muito, né? É bot, nem sabe o que é bot, às vezes, a pessoa tá começando agora, e acabou, vai lá, vai lá, beleza. Lá nos elos mais altos, isso aí fica muito lítio, tá? Embaixadores. Ah, falando de bot, eu acho ridículo, o AdWift não tem, e se tiver, eu ia criticar muito, e é bem capaz de eu parar de jogar, tá? Pra mim não tem graça, eu tenho uma fila onde eu caio com o bot, é melhor abrir mundial, bota ping alto e abre mundial o jogo, entendeu? Tá, vamos lá, pra embaixadores, eu já fiz vídeo, tudo que eu falei, eu já fiz um vídeo específico, mas esse aqui é um vídeo, brrrr, tá ligado? Os embaixadores, salvo algumas exceções, foram, é, influenciadores muito grandes de outros nichos, vem cá, você quer trazer o maior MOBA, MOBA, MOBAIO, pro nosso país, o Brasil, você vai me puxar um influenciador de um jogo, nada a ver, mano, só por causa de número, e a qualidade desses números, o que que é? Eu acho péssima essa estratégia que a Tessit fez, mas de novo, você pensa na Tessit, um guarda-chuva, ela é a líder, três MOBAs que ela tem, ela é líder dos três, é muito melhor ela tentar pegar público da Garena, por exemplo, que também é da Tessit, do Genshin Impact, entendeu? É muito melhor você tentar pegar um público do Genshin Impact, que ele vale mais do que você tirar a MOBA do, tirar o público do seu MOBA, entendeu? Pra outro MOBA. Se ele gasta lá, é melhor ele gastar nos dois, ou gastar em, no primeiro, tanto faz pra eles, eles vão ganhar o mesmo dinheiro, entendeu? Então não faz muita diferença pra eles, fazer essa, essa divulgação. agora, se você querer, querer convencer e depois reclamar que eu não pode, ou que eu reclamo da Riot. Ah, eu quis convencer a galera do LoL PC que eles deviam vir para o Wide Rift. Ah, não deu certo, agora o Wide Rift flopou, tira o competitivo. Pra mim tá errado, eu deveria aceitar que fez merda e continuar, mas tudo bem. Não adianta ter número e não ter qualidade. Chama lá um, por exemplo, um Serol da vida, da hora, é Free Fire, é Free Fire, é Free Fire, não acompanha ele, não sei, mas acho que é Free Fire, né? Aí vem aquelas piazadas de Free Fire aqui, rebenta com as ranqueadas, trola tudo, sai, quita, não permanece. Chama uns caras que é bem menor em número, já que é um nicho, mas tem uma qualidade, mano. O cara vem através do influenciador e permanece no jogo. Às vezes aquele cara que vem, ele já tem uma cultura de MOBA e quando ele chega no jogo, ele agrega, agrega em conhecimento. Às vezes o cara vira um criador pro jogo, às vezes o cara vira um pro player, tá ligado? Às vezes o cara vira uma referência na ranqueada, entendeu? Então, o bagulho dos embaixadores é outro negócio assim, mano, é só... O que eu fico puto e eu acho que ele também tá puto e acho que todo mundo que vê isso é tipo, a grana que eles pagam pro embaixador, sei lá, vou falar do Yoda, por exemplo, a grana que o Yoda recebeu pra fazer uma partida de Rock ou até de Rift mesmo, daria pra pagar todos os micro influenciadores, é o que eu tô te falando. Tipo assim, vou te dar um exemplo aqui, 100 mil dólares que eles pagam pra um desses grandes criadores poderia ter se revertido em 3 mil dólares pra todos, entendeu? Os outros. Então eles pagariam muito mais influenciadores que manteriam público engajado, que fariam 10, 20, 30 vídeos do que um vídeo pra fora. Agora, a estratégia de querer buscar é muito boa, desde que a base esteja bem feita, entendeu? Então, primeiro paga todos os influenciadores pequenos, depois paga o Yoda pra mandar pra esses influenciadores pequenos garantirem que o cara fique. Seria a melhor estratégia. Mas, 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 cada um com a sua estratégia e ele tem que testar também, cara. Eu entendo isso. Tem dinheiro rodando, vamos fazer. Número, 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 número. Quando eu fiz o vídeo do Embaixador, todo mundo fala, ah, o cara tem mil inscritos metendo louco, bêbado ainda, mas, eu vejo que eu não tava errado não. Hack. Mano, hack em jogo é tipo assim, eu acredito que ninguém abre um jogo esperando que vai ter hack, né? Entendeu? Mas, é de praxe já, em MOBA, em outros jogos, o próprio Free Fire, acredito que caiu muito por causa dos hacks. Eu joguei, V, Arena of Vagor, que eu falei no início do vídeo, que é o jogo, eu rodei feio, que fedor, mano. Pera aí, mano. Devo tá comendo bosta, cara. Você se perde também, né, cara? É... Tá falando, mano? De hack, cara. Ah, tá. O Free Fire caiu muito por causa desse bagulho de hack. Ninguém vai fazer um jogo hack, mas, tipo assim, é um negócio aí, né, que tipo assim, em vez de você ficar aí, ah, boneco, a skin, vento, agacha, irmão, anti-hack na veia. Porque, vou falar como player, eu também sou player, vocês acham que eu sou player? Eu jogo jogo online, pra jogar com outras pessoas. E quando eu jogo com outras pessoas, eu quero que seja justo. Eu odeio perder. Odeio perder. Se eu estiver jogando mal, e eu perder, eu vou xingar os outros. Na verdade, eu também me xingo, mas eu odeio perder, mesmo jogando mal. Agora, eu perder, jogando bem, mas com uma pessoa que tá tendo uma vantagem, na minha frente, que não é justa, eu tô falando, ah, se jogo uma bosta, vou desestalar essa porra. Que hack é isso, cara. Eu não sei como funciona, vou dar uma opinião de uma pessoa leiga. Eu sou dono de um jogo, e a partir do momento que eu tenho indícios, que tem algum bagulho de hacker, bicho, eu já saio finando perereco, eu, mano, não vai ter essa porra, denuncia, e o rock até fez, o rock até fez, mas, não vamos deixar de falar que teve, né, e tem até hoje, tá? Vamos lá, quando agora, falando um pouquinho de hack, sempre vai ser uma luta, a ideia é que iniba o máximo possível, e o melhor jeito de inibir isso, é pro player que compra, tá? Porque, os produtores de hacks, eles não são jogadores em si, eles estão lá pra produzir e ganhar dinheiro, então, o player que compra, tem que ser punido, a punição tem que ser, tem que valer a pena, e, até se a gente faz um bom trabalho com isso também, tá? Eu já vi jogos piores, e, vou te falar que, por exemplo, a Riot, que faz o anti-hack da Riot, etc, não dá até a gente em geral, mas eles investem bem nesse negócio, e o AdRift resolveu, por exemplo, até rápido, quando estourou a bolha, tipo assim, a galera que fazia hack, já começou a vender na cara dura, estourou a bolha, eles arrumaram. Agora, se continuar não punindo os jogadores, vai continuar tendo mercado, se continuar tendo mercado, a atualização dos hacks é cada vez mais rápida, tá? Gacha, o Gacha é o seguinte, o Gacha, por que que, ah, mas por que que ela nasce, não? Vou dar minha opinião sobre o Gacha, foda-se, deixa colocar o Gacha que quiser, eu entendo que, se você queria a skin, você paga por ela, entendeu? Não interessa o valor. Se ela não dá status no AdRift, não me importa, não tá mudando nada no gameplay, é só estética. Então, deixa a Gacha à vontade, acho que no Rock, não lembre-se da status, dentro do game ranqueado, acho que não, só no game comum. Pode ser que aí mude a minha opinião. não tem Gacha dessa skin aqui no Brasil, tem. Por que nós é tonto? Vocês compram? Eu não compro, eu compro skin porque eu sou, até esse vídeo, eu sou parceiro do Rock, eles me dão a ficha, depois eu não sei, eu nunca gastei um real. Eu vou jogar bem, não precisa ter skinzinha, não, fi, aqui é raiz, tio, joguei, olha, vê quantos anos, deve ter gastado 7 conto, numa promoção que teve da skin do Zefes, e da Quixi, borboleta, e o Zefes muito louco, verde lá, não gasta esse bagulho não, mas enfim, o Gacha, ainda é um Gacha sem limite, ele joga Gacha, 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 ah, pelo amor de Deus, e por que que lá na China é diferente? Tem outras leis, né? Só o Brasil que é murcho? Não, cala a boca, não tem nada a ver com isso, tá? Na China na verdade tem até mais Gacha, não sei como é que funciona o Rock, mas em geral eu fui pra Ásia, a Ásia inteira adora Gacha, e por que que o Gacha funciona, velho? Primeiramente porque é o sistema de recompensa, na hora que você consegue, você fica muito mais feliz do que quando você não consegue a coisa, e segundo que dá uma diminuída na quantidade de pessoas que podem ter aquilo, então isso funciona muito bem quando se trata de ego do ser humano, entendeu? E vai funcionar, vai continuar funcionando, e por isso que eu defendo que a empresa vai colocar Gacha, e quanto mais der dinheiro, mais ela tem que colocar mesmo, entendeu? E pra mim, se tá dando um bilhão pra empresa, perfeito, se você quer que o jogo rode, ela tem que ganhar bilhão, quanto mais ela ganha, mais roda o jogo, melhor roda o jogo, entendeu? Então, cara, se não dá status, pra mim, bota o Gacha que quiser, e sei que espere, entendeu? A maioria das vezes, o que tá no Gacha é hype, depois de 10 meses, essa skin vai vir de graça, vai vir na loja, vai vir de qualquer outro jeito, além do Gacha, entendeu? Por mais que eles falem, ah, nunca mais vai vir, é mó mentira isso, é só caô, e todo mundo sabe que vai vir, por quê? Porque se eles podem lucrar de novo, e pra colocar na skin, por que que eles não vão colocar, entendeu? É porque o player que entrou agora, não vai poder comprar, lógico que vai poder, sempre vai. Entendeu? Então assim, cara, o que que o Gacha, na minha opinião, você bem sabe, o que que esses Gachas acerbados, parece que é? Tipo assim, mano, investimos no bagulho, vai dar ruim, investimos muito, não tá tendo retorno, vamos meter Gacha, pra tentar trazer o máximo possível, para o juízo ser menor. Ó, vou desculpar, minha opinião é essa, posso tá falando bosta? Acredito que não, tá? Acredito que não. Eu acredito que sim, tá? Eu acho que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com prejuízo, as empresas trabalham com bilhão, a gente tá falando de bilhão em prejuízo, entendeu? Na maioria das vezes, mas jogo normalmente não dá, exatamente por causa que, a execução do ROC, é muito fácil para o Brasil, entendeu? Trazer o servidor, trazer toda a estrutura, é muito fácil, porque já tá sendo desenvolvido na China, e na China dá lucro. Então, o que eles gastam aqui, por exemplo, no ROC, é que o competitivo, eles estão ganhando prejuízo. Mas vocês viram a Riot Games, quando elas passaram os números do competitivo? O competitivo dá um prejuízo, que é 10% do valor que eles arrecadam, entendeu? Ainda assim, vale a pena eles terem 10% de prejuízo no competitivo, se eles estão arrecadando mais do outro lado, entendeu? Então, eles fazem o competitivo para ter prejuízo, já. Ninguém fala, já falei, o que que é isso aqui? Impedativa. Expectativa, já falei de expectativa também, né? Expectativa, e aqui tem escrito Sup. Vamos lá. Tem algumas lanes, no Honor of Kings, que elas têm um potencial maior e menor de carregar o jogo, de ser muito efetiva na vitória ou na derrota. E se tem uma, às vezes você não sabe, mas é o suporte. Primeiro é o Jungle. Jungle. Segundo é o suporte. Por quê? Porque o Jungle, ele pode ir em qualquer lugar, e o suporte quase em qualquer lugar. Ele faz o famoso roaming, ele dá visão, ele, tá ligado aquele maestro do futebol? Aquele cara que recebe a bola e tá, passa e tal, ou o suporte é a mesma coisa, a grande maioria deles. A não ser o suporte, fadinha, piuzinho, a grande maioria do suporte é roaming, visão, iniciador, engage, engage, tá ligado? Então, tipo assim, por que eu tô falando de suporte? Já pra fortalecer, que aqui não tem cultura de MOBA, porque uma lane tão forte, tão... Rapaz, vocês sabem o que é Diff? Diff é abreviação de Difference, diferença. Então, quando vocês ouvirem alguma vez, ou digitar alguma vez, falar assim, ah, Subdiff, quer dizer assim, mano, vão perder o jogo, porque o suporte dos caras é muito melhor que o meu. suporte é a lane, ou a segunda lane, mais triste é você tomar um Diff. Se você tomar um Diff de ADC, às vezes seu mago carrega, seu diango carrega, mas suporte, mano, você tomar um Diff, Difference, de suporte, é muito triste, mano, você não clica. Se o outro suporte for muito bom, você é uma bosta, você não joga, você pode ser bom, tá ligado? E por que eu tô falando de Diff de suporte? Porque isso é pra provar que aqui não tem cultura, porque se tivesse cultura, suporte ia ser uma das lanes, vou dizer, a mais priorizada, mas pelo menos ia ter muito mais valor. Eu no começo do meu canal, eu falei assim, mano, eu vou fazer uma estratégia o seguinte, eu vou tentar converter o máximo de bens suportes nesse jogo, porque não tem, antes de ter seleção de rota. Você que é bens suporte hoje, foi por causa do canal? Comenta aí. Quantas pessoas comentam, mano, eu virei bens su por causa de você, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Eu tentei ainda, tá ligado? Cara, tudo bem, concordo com ele, sempre tem uma lane que é, boa e que vai ser mais fácil, mais difícil, mas você tem que levar em consideração, não é o quanto a lane faz você subir de elo, né? O quanto faz você ganhar ou perder um jogo, é o quanto é divertido jogar naquela lane, entendeu? Pra você. E aí é subjetivo, cada um acha divertido jogar numa lane diferente, entendeu? Aqui no Adif tem muito suporte, cara, muita gente que joga suporte, muita mesmo. Balanceamento, eu já falei, o rock pra mim, ele é muito balanceado, mas muito, muito, muito mesmo, sempre quando tá uma coisinha quebrada, que nem o Lantan que tava quebrado, os caras arrumou, não sei o que, não sei o que, os caras arrumou, então tipo assim, tá certinho, mano, tá certinho, evento, mano, é tipo assim, eu não entendo, não sei, vocês falam, 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 o que vocês querem do jogo também? Não entendo, o jogo fez um evento, cara, que deu skin pra todo mundo, skin de todos os níveis, pô, tá ligado? A configuração do jogo, é uma configuração... evento bom é diferente de prêmio bom, tá, eu já comentei sinal de rift também, evento bom é aquele da Kalista, aquele torre de defesa, que era divertidíssimo, aquilo é evento bom, prêmio bom é qualquer merda aí, os caras dão 200 skins gratis aí, num evento que só tem que ficar jogando o partido o dia inteiro, isso não é bom não, isso é bom pros caras que te mantêm dentro do jogo, entendeu? Pra gente não é bom não, ah, ganhar skin é bom, é bom, mas poderia dar de graça, né, então não precisava nem de evento, é tipo assim, toda semana eles dão skin de graça pra todo mundo, todo mundo ia ficar super feliz, né, eles só não fazem isso, porque é bom pra eles, ter o evento que você vai manter dentro do jogo, porque é tipo assim, jogue 10 partidas no dia pra você ganhar uma skin, ok, você tá falando que você tá jogando pelo menos 3 horas a mais, 4 horas a mais todo o seu dia, então é vantagem pro jogo. ...onde tem várias opções, em concorrência de outros mobas tá muito na frente, tá, o que que é isso aqui, é raso? Ah, conhecimento raso, tá, conhecimento raso, é assim, ó, como não é cultura, é, aqui no nosso país, a maioria das pessoas tem conhecimento raso, quantos vídeos eu já fiz, passando tudo que eu sei que não é pouco, tá, não tô sendo, querendo ser desumilde, eu nem gosto dessas bostas, eu jogo tanto tempo essa porra, de moba, e eu pesquiso, não só no Brasil, não só lá fora, eu coloco legenda, eu já pensei, tem que fazer um curso, mas que gosto que eu tenho que fazer um curso, cara, eu tô desgostoso, não é toa que eu jogo uma partida às vezes por dia, às vezes eu jogo duas, três e faço três vídeos e vou soltando, tá ligado? Por que, mano? Tá ligado? É um conhecimento muito raso e o pessoal não busca conhecimento, tá ligado? E aí fica difícil. Busquei conhecimento, todo o alvo vai ser assim, todo o jogo vai ser assim, tudo no Brasil vai ser assim, cara, porque grande parte, sempre é uma galera que vai saber 20%, vai usar, vai saber 20% e vai querer jogar os 80% e vai conseguir jogar, é claro, vai ter gente que vai jogar, vai chegar nos 50%, que é o máximo e vai ter gente que vai subir, velho, é lógico, tem que ter essa disparidade, mas isso não é problema para o jogo, o Free Fire foi assim, isso foi estouro, entendeu? Rata, então, para concluir o vídeo, vai, na minha opinião, o Rock, ele é um flop dentro das expectativas que aparentaram terem, não sei se eu já falei na outra parte do vídeo, que eu cortei o vídeo, mas eu vou falar um negócio para vocês para confirmar o meu argumento, no início, quando eles começaram a fazer parcerias com criadores de conteúdo, o que acontece? Eles tinham uma tabelinha, e eu não tenho mais essa tabelinha, mas tinham, uma tabelinha onde eles queriam um número de inscritos e um número de, ah, de engajamento, de visualização, de live, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e tinha dois níveis, tinha o criadores da rota, ou seja, uma rota de criadores, e quem ia indo bem na rota de criadores, subia para o CCP dos criadores, que era só onde estavam os caras que estavam da hora. Quando eu subi, tinha pouquíssimas pessoas, eu comecei no rota e fui para esse CCP daí, tinha pouquíssimas pessoas, e quando eu subi para o CCP, eu nem batia os números que eles queriam, os números que eles queriam, mano, eram números muito assim, para quem foi começando no rock, era muita coisa, então era para pessoas que já tinham uma certa comunidade, youtubers, influencers, tiktokers, instagramers, sei lá, que já tinham um certo público, entendeu? E que viriam para o rock, porém isso não aconteceu, pelo menos até onde eu sei, se aconteceu, aconteceu pouco, então eles tiveram que ir abaixando a régua, abaixando a régua, até então que eu saí do rota, subi para o CCP, acho que com 3 mil, 2 mil e poucos inscritos, eu acho que eles queriam 15, 20 pelo menos, tá ligado? Aí o que aconteceu? Hoje em dia, com todo o respeito, com todo o respeito, não, de verdade mesmo, com todo o respeito, eu acho até bom, eu acho até bom eles terem essa consciência, hoje em dia, aparece um canal no YouTube falando de rock, com 100, 150, 200 inscritos, com no máximo 10 vídeos, e aparece, ah, fulano entrou para o grupo de parceiros do rock, mano, é maravilhoso para o criador, eu acho da hora, eu acho massa, porque agora sim eles entenderam, porque tipo assim, pô, está criando, é que nem um jogador futebol, está criando a base, tá ligado? Você está construindo o cara, você está pegando o cara, vamos supor que o rock é o Brasil, agora, esquece o rock na China, o rock é o Brasil, eles estão pegando o criador pequeno, brasileiro, e estão crescendo juntos, isso é muito da hora, só que também mostra do outro lado, que eles entenderam, que ó, vamos dar uma segurada, que não é bem assim como a gente pensava, e qualquer tipo de pessoa, seja pequena, média, ou grande, que traga audiência para o nosso jogo de alguma maneira, de uma melhor maneira positiva, vão trazer para nós, é isso que mostra, tá? Mas aí tem que levar em consideração que o Brasil não manda em nada para a barada inteira, tá? Vamos levar isso em consideração também, que aqui, a ideia da empresa Brasil, não sei qual que é a do rock, entendeu? Vamos falar da Riot Brasil, é uma ideia que eles têm que bater as metas deles, entendeu? Então, a parceria com a Academia de Piltover, por exemplo, é para bater meta do Brasil, e não para meta mundial, ou meta do negócio, é só, tipo assim, aqui no Brasil nós temos tanto de orçamento, e a gente precisa bater tanto em influência, tanto em negócio, tanto em negócio, então, não muda, para o jogo não muda muita coisa. E é basicamente isso, e por último, cara, e por último, eu quero, eu quero completar, é que, tipo assim, gente, eu também sou player, eu também sou player, então, tudo que vocês comentam, eu também sinto, só que, tipo assim, eu, como player, eu não faço nada, eu, como criador de conteúdo, eu também não faço nada, porque esses assuntos que eu estou falando nesse vídeo, eu já falei em outros, e só serviu para quê? Eu não sei para quê, entendeu? Só serviu para vocês, comentarem um monte, um monte, mostrarem que está, 90, 80% dos comentários, são coniventes do que eu falei, não muda nada, por quê? Porque é uma empresa, estão querendo ganhar dinheiro, e vocês que jogam, vocês já não entenderam? É assim que funciona, ah, não está satisfeito? Tchau, aceita, aceita aqui, vou te dar uma dica, você quer, você gosta de jogar moba? Para, de ficar, ah, eu tenho que subir de ela, meu Deus, não sei o quê, você é pro player? Você é criador, sei lá, você ganha alguma coisa com isso? Não, né? Se você ganha, eu tenho essa ideia, você gosta de jogar o bagulho e gosta? Então joga, joga, perdeu, perdeu, mano, você perdeu porque teve um cara que ficou 1,12, foi por sua culpa? Não foi, então deita na tua cama e dorme em paz, cara, não adianta vir lá no grupo do Facebook tirar um print, xingar de todo mundo, não adianta, vai mudar nada, eles não vão, ah, você vai reportar o cara porque o cara é ruim, tá, vocês acham que eles vão apagar a conta do cara porque o cara é ruim? Uma pessoa ruim fica boa, uma pessoa ruim também compra skin, uma pessoa ruim também compra passe, meu Deus, então é isso, mano, cansei também. Tá, vamos lá, considerações finais do vídeo, cara, em geral, não falou dos campeonatos que eu queria, ouvia, eu queria muito ouvir do competitivo, era o que eu mais queria ouvir, em geral, mesmo problema do adrift na maioria das coisas, e eu acho que a única coisa que é realmente importante é a adição de pote lá no Honor of Kings, a comunidade é o mesmo estilo, a mesma reclamação, essa reclamação de player ruim não existe, o cara que é ruim sempre vai ter, e aí é baseado no que? Às vezes ele tá num dia ruim, às vezes ele nem é ruim, ele só tá num dia ruim, vai falar que você nunca fez uma partida que você ficou 0 barra 8, mentira, mentira, entendeu? Os próprios players fazem, entendeu? Por que você não faria? Então, claro, eu sou da, hoje eu sou da opinião de jogo pra se divertir, tá, mas eu acho que todo mundo tem que ter um objetivo, qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é chegar no Grão Mestre, meu objetivo é chegar no Challenger, entendeu? Então, chegar no Monarca, busque esse objetivo, estresse, não tem problema, mas busque esse objetivo, por que você quer objetivo? Às vezes só por ego, às vezes porque você quer criar conteúdo, às vezes porque você quer ser pro play, às vezes você quer, várias pessoas querem coisas diferentes, entendeu? Mas se você não tem objetivo, tenta se divertir, em momento algum, ah, eu quero subir de elo, mas se eu não subir, tudo bem, entendeu? Eu acho que é a melhor opção, joga pra ganhar, com certeza, e vai subindo conhecimento. Em geral, o vídeo foi bom, não foi ruim, deu pra esclarecer algumas coisas, é um podcast, uma hora de vídeo aí, se vocês quiserem assistir ou não assistir, eu dei os 54 minutos aqui, e eu ainda vou finalizar ele agora, então, que se você assistiu até o final, cara, você é um monstro, tá? Digita monstro aí, que você é um monstro, só pra saber que você assistiu até o final. É isso, o canal tá aí pra gente, um beijo pra vocês, até mais, falou, tchau. Tchau. Tchau.